O que acontece na contemporaneidade, amigos, quando certas significações começam a se tornar fixadas quase entre si? Entre o elemento da felicidade, o elemento do sucesso, o elemento da obrigatoriedade. Naturalmente algo que na cultura, como vinha sendo anteriormente, aparecia como um bônus frente a tuas buscas de excelência, de valores e de lutas e de enfrentamentos, de constituição, de formação subjetiva, que você tinha esse bônus da felicidade, triunfo sobre si. O que ocorre na contemporaneidade com essa obrigatoriedade de ser feliz? E mais, a felicidade como meta e não como bônus. E mais ainda, a felicidade atrelada à ideia de sucesso e sucesso pressupõe nessa cultura sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro é o que acena com a possibilidade de você ter acesso aos chamados objetos fetichizados pela cultura, que são apresentados a você como objetos portais, objetos que garantiriam teu acesso ao mundo do reconhecimento compulsório pelo outro, da sua pessoa, enfim, da tua subjetividade, que é uma coisa fundamental na vida humana, desde muito cedo, para nós, essa relação que o psiquismo tem com o outro, em termos desse enigma que movimenta o psiquismo e que não tem resposta. Qual o enigma? O que eu sou para o teu desejo? Em que lugar eu estou no teu desejo? Esse enigma e essa não-resposta, essa não-garantia movimenta o psiquismo. Na nossa cultura contemporânea, estamos substituindo esse enigma motor do psiquismo para a pantomima de que nós teríamos, sim, chegado ao ponto de elencar determinadas coisas na cultura que garantiriam o teu acesso ao olhar do outro e que você soubesse com garantia qual é o seu valor perante o outro. E esses objetos seriam os objetos fetichizados que mencionei há pouco. Vocês imaginem o mato sem cachorro, o que é isso? Porque todo um campo que dinamiza o psiquismo, que é o valor da dúvida, que é o valor do talvez, que é o valor do não sei, que é o valor de um certo campo de limbo indecisório sobre quem eu sou ao outro e que faz o psiquismo se mover, tende nessa cultura a ser escamoteado e a deixado de lado por uma falsa resolução na via da aquisição de objetos e que se chamaria sucesso. sucesso. Naturalmente, nessa cultura, também o campo do sucesso acaba aparecendo reduzido ao resto do chão. Sucesso, para lembrar algo óbvio, sucesso é aquilo que nos sucede. Em outras palavras, sucesso tem a ver com o que na sua vida, na sua passagem pelo mundo, você, de alguma forma, legou a outros, deixou a outros. E, obviamente, que dentro dessa perspectiva, o sucesso é imenso em termos de possibilidades. E hoje vemos pessoas acreditando que não têm sucesso na vida, apesar de terem constituído ótimas famílias, ótimos filhos, ótimas situações de amizade, uma boa situação profissional e etc. Mas dizem que, afinal de contas, eu não consegui obter sucesso na vida porque não tenho duas Ferraris na minha garagem, porque, afinal de contas, esse sucesso financeiro não veio. Até porque esse sucesso financeiro nunca vem. Por mais que você o atinja, na medida em que ele promete a placar tua angústia, cabe perguntar quanto dinheiro vai ser necessário para isso porque o sujeito acredita que vai chegar um momento em que, com um X de dinheiro, ele vai alcançar a tranquilidade. Não é isso que vemos. Conforme o sujeito alcança o sucesso, o campo da angústia tende até a aumentar dentro dessa perspectiva do sucesso financeiro porque a promessa do objeto não vem. Mas isso falamos em outro momento. Obrigado. 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 Obrigado.